Em votação relâmpago, a Câmara dos Deputados aprovou um decreto legislativo que eleva para mais de 46 mil reais o salário para presidente da República, ministros de Estado, deputados federais e senadores. A remuneração será equiparada ao teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A votação ocorreu de forma simbólica, em que os votos não são registrados nominalmente. Apenas o PSOL, o Partido Novo e alguns deputados de outras legendas se opuseram ao reajuste. Para mais informações, continue nos acompanhando através das redes sociais. Portal AM1, informação com qualidade.